E aí, pessoal, beleza? Tenho visto que tem muita gente comentando, falando, interesse de aprender a desenhar. Cara, isso é muito bom, me sinto muito feliz, senão que a missão tá sendo cumprida, que é tá divulgando, tá compartilhando, falando sobre arte, levando arte pra vocês. E na dica de hoje, eu vou falar um pouco sobre o olho. Você sabe que a ferramenta mais importante do desenhista, do desenhista, não é a mão, é o olho. E vamos homenagear o olho desenhando o olho. E aí, não se preocupe, não será o olho realista, não, né? Que essa não é essa. A gente vai apenas estudar as proporções e falar um pouco sobre o esforço. Vou te mostrar como você faz pra poder encontrar uma forma de esforço simples, prática, pra você conseguir trabalhar melhor a sua forma de enxergar as referências que você quer estar desenhando. Ó, desenhar, como muita coisa na vida, é persistência, tá? Então, se você achar que o vídeo tá um pouco longo, tá cansativo, dá uma pausa, bebe uma água, respira, depois volta. Não, não desiste, persiste, atinue, pegue aí papel, lápis, borracha e vamos lá. O exercício de hoje é, de certa forma simples, a gente tem a invenção de treinar o olho. Ó, o olho do desenho? Também, mas é o olho, o seu olho. A sua ferramenta observadora, que na verdade é a ferramenta mais importante pra um desenhista. Não é o lápis, é o olho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar uma referência. Referência? Mas não tem que saber desenhar de cabeça? Não, não tem. Eu sempre vou aconselhar, indicar você a procurar uma boa referência, uma imagem que vai servir de base pra que você possa estar trabalhando em cima dela, a partir dela. Não quer dizer que eu vá tentar fazer esse olho, identicamente, como cada tracinho, cada cílio precisa. Não, essa é a minha intenção. A minha intenção é utilizar este olho, para que eu tenha referência de usar um olho. E sai um olho com proporções aproximadas a um olho, a um olho verdadeiro. Beleza? A primeira coisa que a gente precisa observar é o formato básico. Existem várias formas de se iniciar um desenho, várias formas de se iniciar um esboço. É muito comum você ver se ensinar um esboço padrão. Não vou fazer isso. Eu vou te mostrar como você encontra um esboço específico dentro de cada modelo, porque nenhum rosto é idêntico ao outro. desenhar um rosto de uma pessoa, provavelmente não fica 100% bem encaixado no rosto de outra. Eu estou usando aqui uma ferramenta digital, mas você pode pegar uma fotografia de revista, pode usar seu celular, não tem nenhum problema. E pode rabiscar em cima mesmo. Aqui eu vou reduzir a opacidade dela, só para você conseguir enxergar melhor o risco que eu vou fazer aqui por cima. Esse formato. Percebe esse formato aqui. Olha só esse formato aqui. Observe aqui esse formato todo. Esse é o formato básico, tá vendo? Quanto mais você conseguir simplificar a fórmula que você está vendo, o mais fácil é de você encontrar o esboço dela. O esboço nem sempre fica bonito de cara, tá pessoal? Então eu vou... Como é que funciona essa técnica de bossa hoje? Nós vamos encontrar... Após analisar, dê uma estudada, né? Antes de você começar a desenhar, observe bem isso. Você atente bem para... Qual é o formato básico? Qual é a forma mais simples que você pode conseguir iniciar... Essa ilustração? Esse desenho? Eu vou iniciar... Por essa linha aqui. Ok? Acho que vai ficar claro assim, né? Deixa eu usar a lapiseira aqui, vai ficar mais escuro. Um erro muito comum, ao iniciar o estudo do desenho, é a gente tentar memorizar o que está vendo. Não, não tente memorizar. Essa é uma técnica interessante de estudo de desenho de observação, tentar memorizar, mas não é o foco hoje. Isso hoje é você tentar copiar exatamente as linhas, ok? Vamos ver agora se essa linha... Eu já percebi que ela não está idêntica, olha só. Observe essa inclinação, observe essa. É diferente. Então, o que você pode fazer para começar a resolver esses erros? Você vai pegar uma régua. Eu vou usar aqui a régua do aplicativo, tá? Mas você pode pegar uma régua de verdade. Colocar por cima do desenho. Tá vendo? Esse ponto, esse ponto. Vou ligar esse ponto com esse. Beleza? Vocês viram que eu tenho uma linha meio que inclinada. Não é uma linha totalmente reta. Perceba a inclinação dessa linha. Eu posso até marcar aqui o tamanho para que fique o olho na proporção que eu quero dentro do espaço que eu estou trabalhando, ok? Então, ó. Pode perceber que essa parte aqui eu fiz ela é muito reta. Ela não é tão reta. Ela tem um ângulo mais aberto, tá vendo? Então, eu vou ajustar aqui por cima. Me parece que aqui, ó. É um pouco mais comprido do que eu fiz inicialmente. Beleza? A parte de baixo. Observe o formato. Agora você começa a analisar as proporções. Sempre olhando para o seu desenho e para a referência. Do seu desenho e para a referência. Quanto mais rápido você fizer o ajuste do olhar, é como se o seu próprio ouro, seu próprio cérebro fosse pegando, mas projetando uma por cima da outra. Então, você consegue ver com... Vou apagar essa linha inicial que estava aqui. Agora que é interessante. Vou fazer esse formato. Esse formato aqui é o que será feito agora. E aí, o que é bom para a gente exercitar o olho nesse momento? Para a gente começar, para alguns detalhes, é interessante que você isole a forma. Observe esse formato aqui. Vou fazer uma linha aqui no centro, para você ver como... 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 Uma guia também. Ok? Se você quiser ter certeza que ela está no lugar certo, você pode medir aqui também. Você mede com a ponta do seu lápis, até aquela extremidade onde ela cruzou a primeira linha. E você vê qual é a proporção dela em relação ao outro lado. Está vendo? O outro lado é um pouquinho atua maior. Um pouquinho atua maior. Está aproximadamente dentro da proporção. Não é uma medida precisa. A gente está falando de proporção. Então, eu posso aqui agora buscar esse formato. Que fica mais ou menos no centro dessa marcação para essa. No centro dessa marcação para essa. E aí, o que você exercita agora? Observar esse formato aqui. Esse formato. Vê. E continua sucente. Vê. Vê. Observe esse ângulo aqui. Está vendo? Esse ângulo aqui. Ao meu olhar, parece que está bem parecido. Já esse lado aqui. Você vê que tem mais espaço da parte branca do olho. O espaço desse lado é maior do que o espaço desse lado. Observe como ele faz praticamente um triângulo aqui. Com essa parte mais arredondada. Essa parte aqui. Não me lembra o nome. Mas é mais ou menos assim. E agora, vamos nos concentrar. Nesse círculo menor. Você repara que nessa marcação aqui. Se eu levar em consideração essa parte. Essa medida com essa medida. O centro seria mais ou menos aqui. Então, ele está um pouco mais acima do centro. E essas marcações todas. É muito interessante para o início do estudo. Você fazer com bastante calma. Conforme o tempo e a prática. Você vai reparar que muito disso vai sair instintivo. Agora, para acertar essa distância com essa. O meu conselho. Você vai medir. Com a ponta do lápis em uma marcação. Vai marcar com o seu dedo a outra. E vai procurar alguma coisa aqui dentro. Que tenha a proporção parecida. Olha. Essa parte aqui do olho. Está vendo? Está bem parecido. Não é exatamente. Mas é bem parecido. Podemos usar. E aí você marca. Entendeu? Eu usei. Essa proporção. Você pode usar uma régua também. Para te facilitar. Tá? Não tem nenhum problema. Aqui. Na verdade. Um pouquinho mais para baixo. E aí você atenha novamente ao formato. Você veja que. Ele é curvo. Mas eu tentei fazer com três linhas. Para simplificar a forma. E veja que a quina. Dessa linha. Aproximadamente. Ela encontra. Nessa parte do olho. Então eu tenho a liberdade de jogar essa linha para cima. Essa quina está um pouco depois aqui. Desse encontro. Mais ou menos aqui. Ok? Isso vai te facilitar. Então olha. Eu já vi. Que ele não é totalmente paralelo com essa. Ele tem um ângulo de abertura. Porque. Essa linha. Se você riscar paralelo. Ela ficaria assim. E não é. Ele abre mais um pouco. Então. Se eu riscasse paralelo. Tá vendo? Não é. Ele abre mais um pouco. Mais ou menos aqui. É muito importante. Você treinar seu olho nesse sentido. De observar as inclinações de linha. A distância. Os ângulos. Essa distância aqui. Acho que não vale a pena medir. Você pode. Fazer uma marcação. Pode fazer uma marcação. E observar. Ver se ficou dentro da proporção. Essa linha se refere. A essa marcação aqui. Não é uma linha. É uma marcação de sombra. Na verdade. Mas. Como esse desenho. Não vai ser finalizado. A nível fotográfico. É interessante. A gente. Marcar aqui. Ok? E da mesma forma. Essa marcação aqui. Dos cílios de baixo. Você vê que ela afina aqui. Conforme chega próximo. Dessa parte do olho. Que eu não lembro o nome ainda. Tem essa marca de expressão aqui. Você está vendo que eu estou arriscando por cima da referência. Se você tiver a oportunidade. De arriscar por cima do seu aplicativo. Ou da sua referência fotográfica. Ou de repente. Você colocar um papel transparente. Sobre a sua referência fotográfica. Para você ter essa liberdade de arriscar. Encontrar as proporções. Vai facilitar muito. Você está treinando o seu olho. Vamos encontrar agora aqui. A distância da sobrancelha. Vou medir aqui aproximadamente. Não existe uma linha exata de onde ela começa. Então é uma medida aproximada. Ok? É um pouco maior do que essa parte aqui do olho. Então. Aqui. Mais ou menos aqui. Se você tentar achar um formato aqui nela. Mais ou menos isso. Observe como ficou esse ângulo aqui. A percepção do olhar também é relativa de cada um. Pode ser que você esteja observando daí. E esteja vendo inclinações diferentes. Do meu desenho em relação a fotografia. Então você precisa respeitar o seu olhar. E aqui eu vou achar aproximadamente a marcação de cima. Ok? Vocês viram que essas linhas de esboço. Eu procurei encontrar dentro da própria referência. Provavelmente se eu pegar um outro olho. De uma outra pessoa. No mesmo ângulo. E na mesma distância da fotografia. As linhas não vão ser iguais. Você vai ter inclinações diferentes aqui. Inclinações diferentes no início. No final. Em qualquer momento. Você vai ter linhas totalmente diferentes. De forma que esse esboço não se encaixaria no esboço de um outro olho. Por isso. É interessante você treinar o seu olho. Para buscar encontrar as proporções. As medidas. Dentro da própria referência. Deixe eu usar essa caneta aqui. Que ela tem um traço mais forte. Para vocês conseguirem observar. Eu vou tirar aqui as marcações que eu fiz. Vou tirar aqui. Vou aumentar a opacidade. Eu estou contornando as linhas que eu fiz. Como eu falei. Eu não vou finalizar a nível fotográfico. Então eu tenho a liberdade aqui de. Fazer linhas. Onde são as marcações de sombra. Esse ponto onde está a luz. Eu não vou passar a caneta. Para conseguir fazer um efeito mais claro. Preencher aqui essa parte. Os cílios. Esqueci de. Os cílios também. Da mesma forma. Você vai. Você pode reparar que não tem uma linha. Você não consegue encontrar uma linha precisa aqui. Não consegue aqui. Encontrar uma linha precisa. Para fazer a marcação deles. Mas você vê. Aproximadamente. Que eles não ultrapassam muito. Essa linha aqui. Essa parte de cima. Então. E repare que. O ângulo deles. Acompanha o formato do olho. Então basicamente. Eu vou criar alguns aqui. Veja que eles começam de cima. E fazem uma curva. Assim. Inicia daqui. Faz uma curva. E vai para cima. Como. Não é a ideia fazer algo fotográfico. Então eu posso ir. Criando os cílios de forma aleatória. Então eu inicio aqui pelo centro. Depois eu. Já vou marcar a parte do final. Lá do olho. Para eu conseguir trabalhar de forma mais aleatória. E para buscar o melhor ângulo. Dos cílios também. Você vê que nessa parte aqui. É possível ver ainda. A pele. Tá vendo? Aqui. Já conforme eles vão chegando mais para o canto. Eles encostam nessa linha aqui do olho. E aqui. Eles começam a virar de lado. E também tocam a parte de baixo da marcação do olho. Interessante para fazer o efeito dos cílios. É sempre o bom. Mesmo que na referência. Não esteja dessa forma. Você sabe que a parte de baixo deles. Aqui. Acostuma ser mais grossa. E ele afina. Vê que ele. Vai ficando bem fininho. Conforme vai chegando aqui mais para o final. E na parte de baixo. A mesma coisa. Você faz alguns aqui. Depois alguns. Numa distância maior. Essas daqui são mais frontais. Para cá mais. Com o ângulo lateral virado para o outro lado. E vai preenchendo os espaços vazios. Os fios menores. Comprimentos diferentes. Tem esse encontro aqui com os cílios superiores e os inferiores. Vou preenchê-los aqui agora. Você pode aproveitar bem esse movimento. Caso você esteja com a caneta pincel. Tipo essa aqui. Mas se a sua caneta não tiver um ponto de pincel. Não tem problema. Você vai. Esculpir o traço desse jeito. Você pode fazê-lo com a base mais espessa. Ok? Essa caneta é interessante. As canetas com ponta pincel. Porque você consegue fazer muito fácil a transição do traço grosso para o fino. Quanto mais você pressiona a caneta. Mais espesso fica o traço dela. E aí vai preenchendo conforme você vai vendo que tem mais pelos ou menos pelos. Para esse efeito é interessante que você trabalhe de forma um pouco aleatória. Que eles não fiquem todos em pézinho na mesma direção. E aí vai preenchê-los aqui. E aí vai preenchê-los aqui. A sobrancelha também. Você pode preenchê-los de forma aleatória. Tentando obedecer mais ou menos o formato com que eles se apresentam na referência. Tô respeitando aqui a linha do esboço que eu fiz. Veja aqui que eles começam a mudar o formato com que eles começam a mudar o formato dessa parte. Veja que tem alguns fios aqui que seguem no sentido contrário. Veja que tem alguns fios aqui. Veja que tem alguns fios aqui. Veja que tem alguns fios aqui. com a direção diferente. Veja que tem alguns fios aqui. Veja que tem alguns fios aqui. que serve o formato da sombra. Essa parte de cima é mais escura. Vou marcar aqui. em volta do olho. Segue também um pouco mais escuro. Para assombrar com lápis ou grafite, o ideal seria a foto estar em preto e branco. Para facilitar o seu olhar enquanto as sombras. Veja que tem alguns fios aqui. Veja que ele é um pouco mais escuro aqui. nas bordas aqui. Preserva aqui essa parte de luz. e com o lápis você vai seguindo o sombreamento marcado. Esse lápis aqui é um 3H. É um lápis bem duro. Não é o lápis ideal para esse tipo de sombramento. Ele vai marcar bastante o papel. O ideal seria um lápis mais macio. Um 2B, um 4B. Não precisa ser o 6B que é muito escuro. Tem essa parte aqui bem escura aqui embaixo também. Agora sim. Peguei alguns lápis aqui próprios para fazer esse sombreamento. Vou trabalhar aqui com 2B. Vai marcar bem menos o papel. Porque é bem mais macio. Agora que eu tenho uma graduação a mais eu posso também escurecer essa parte de baixo do olho. Porque você observar esse tom do olho é mais escuro do que o tom da pele. Observe que para um sombreamento mais espontâneo eu seguro lápis da metade para cima. Não assim. Dessa forma você tem uma precisão maior então o traço fica menos espontâneo. Não que você não possa fazer desse jeito. Com 4B eu vou escurecer ainda mais um pouco a parte de cima. Isso sim. Dessa forma bem! Tem também. Tudo bem melhor Adotado. E aí? Tem eighthcm1 col stolen bem. você vai reparar que o olho ele tem um sombreamento muito mais complexo do que isso eu tô simplificando para que você treine e enxergar claro escuro ele tem muitas texturas ali dentro onde a intenção não é reproduzir nesse momento tenta reproduzir esse sombreamento aqui também de forma bem rápida veja que tem um formato de luz aqui desse lado também melhora o sombreamento também nessa parte aqui e nessa aqui e observe como essa parte da sombra passa da marcação que nós fizemos e faz esse formato aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Ligeira tonalizada aqui. Só para dar uma diferenciada do papel. Vamos lá. 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 Para dar uma dica. Uma ideia. Uma luz. Alguma coisa. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.